Salve, salve, galerinha, 100% com vocês, espero que sim, mais um episódio aqui vai sair daquele jeitinho, agora, reta final do campeonato chileno, tá, vamos ter 3 jogos aqui, falta 4 jogos pra acabar, tá, então vamos ter 3 jogos, porque na próxima episódio tem a Libertadores, tá, semifinal, então, vamos deixar esse semifinal pro outro episódio, vamos jogar os 3 aqui do Chile, porque se jogar 4 vai começar a semifinal, entendeu, então quero dar uma recapitulada nesse chileno logo pra acabar, né, pra ver como que tá, porque estamos empatados com a Universidade Católica e o último jogo daqui do chileno é contra eles, entendeu, então vamos tentar focar nesses 3 jogos, ganhar, pra tentar, quem sabe até no jogo contra a Universidade Católica a gente já se consagrar campeão nesse episódio, beleza, então já esmago lá o dedo no like, perdão, se não for inscrito, se inscreva, vamos junto aqui, pra 3 joguinhos aqui, quem sabe levantar a taça já, né, levantar a taça não, né, quem sabe a gente já se consagrar campeão com, faltando apenas um jogo, vamos galera, vamos galera, vamos galera, mais um jogo dentro de casa, com tudo contra a União Lacaleira, tentar 3 pontos aqui, tentar sair de perto, né, do Universidade Católica, porque tá muito perto da gente, né, empatado e a gente tem que conseguir ser campeão, e lá vem, Carmora, olha o pênalti não deu, aliás, não sofreu, não sofreu, né, sofrido, pô, olha o Rara, tocando a bola, Santos, carrega, segura, voltou, Pavês, Carmora, voltou Pavês, domina, vem jogando o time, do Colo Colo, Vidal, passou de um, passou de outro, batida, bati na zaga, Silva, enche o pé, manda pra lateral, a Boronão recebe, pediu o Rara, Santos também pediu e recebeu, lá veio o Santos, passou de um, passou de outro, toque pra trás, toque muito errado, recuperou a bola rara pro Santos, eu não sei o nome desse goleiro não, porque olha, é enorme, mas, e ele fez uma bela defesa, fez, Vila Nueva, cruzamento, cabeçada, Pavês pra fora, passa com perigo, nos 20 minutos do primeiro tempo, pra cabeçada do Pavês, olha a galera, tocando a bola, mas tocou muito errado, olha só, olha o time, do Colo Colo, bola pro Santos, pode ser o primeiro, ele vai fazer, goleirão defende, escanteio novamente, Vila Nueva, abatida, tira, 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 Gonzalez, põe o prescanteio novamente, Vila Nueva, bola na área, que subiu, olha só o gol, tira em cima da linha, olha o botinho de primeira, meu Deus, que sequência é essa? Cabaleiro, trabalhando, lá vem o time, do Lacaleira, segredo, olha só, boa Barroso, continua a marcação, cruzamento, o cara de Nali, dá um soco, tira de lá, e pode dar contra-ataque, não, não deu, porque toca mal demais o Vila Nueva, a bola fica com o time, aliás, fica com o Colo Colo, e agora pode pintar o contra-ataque, Vidal, boa bola, olha o Rara, vai sair ele, goleiro, vai sair, é pênalti, penalidade máxima, cartão vermelho, professor, aê, ó, vermelho, já tava lá no bolsinho, já, num ataque perigoso, recebe o cartão vermelho do zagueiro, ou Andia, né, ó, vixi, tem nem o que rediscutir, Arturo Vidal, pode abrir o placar, acionado, partiu, Vidal, Gol, é do Colo Colo, com um paradinho e tudo, bola pra um lado, goleiro para o outro, Colo Colo, abre o placar, agora 1 a 0, União Lacaleira, Lacaleira vem chegando no segundo tempo, primeiro ataque do jogo, vem tocar na bola, Brabo, Gonzalez, pra Brabo, passou, Gonzalez, Gol, do União Lacaleira, é, galera, um toquinho de bola, 1, 2, ó, bem, bem trabalhado esse, esse gol deles aí, empataram, cara, fora tem que ir com tudo pra tentar sair na frente de novo, porque o empate não nos interessa, Ara, Zaldívia, tenta passar, vem, boa o zagueirão, vem fazendo o corte, olha só, olha o Carlos, tocando no Zara, abatido a goleirão, vai, volta, tira, Cabaneiro, bola fica de novo com o Colo Colo, Carmona, espera a passagem de alguém, quem passou, foi o Albornoz, cruzamento, no segundo pau, coloca pro meio da área, o goleirão faz a defesa, e sai do bicudo pra lateral, Carmona, boa a bola pra Vila Nueva, boa a bola, chegou, linha de fundo, cortou pro meio, passou de um, passou de outro, batida, Cristo, Jorgos, novamente, faz a defesa, hein, esse goleirão dos caras, é bom demais, hein, novamente, é o Albornoz, lá vem o Colo Colo, não desanima, não desiste, Zaldívia, passagem de quem? de Vidal, a bola no meio, pra Santos, limpa, mas não limpa o segundo, a galera chegando, Zagredo, trabalha linha de fundo, cruzamento, bate no Torrente, novamente Torrente, e já sai jogando o time do Colo Colo, que é o contra-ataque, não quer saber de brincadeira, Torrente perde a bola, não sai pra lateral, de graça pra gente, vamos, vamos com tudo, do Pinilha, acabou de entrar, vamos pra lá, passou, olha, pode fazer o gol, de novo esse goleiro, cara, 89, galera, um empate, pro Colo Colo, praticamente decepcionante, jogando em casa, mas ainda não acabou, o Colo Colo vai até o fim, querendo marcar o segundo, provoste, foi falta, professor, o Colo Colo, o Colo, o Colo, o Colo, toca embaixo ali, roubou a bola, mas termina, um empate, galera, que pode prejudicar a nossa liderança, fala galera, agora, a gente vai jogar contra o Ashpato, fora de casa, e a União Católica perdeu, viu, na verdade, não, não perdeu, eles empatou, né, tiveram empate, eles estão com 27 jogos, 63 a 63, então, tá difícil, vamos aqui, depois no próximo jogo, a gente vê como tá a classificação, a gente tem que ganhar, porque ganhar no, todos os jogos, a gente é campeão, tá, então, é ganhar e ganhar, não pode nem pensar em empatar, segundo jogo, galera, jogando fora de casa, contra o Ashpato, vamos então, em busca de vitória, né, porque, estamos empatados, 63 contra 63, qualquer deslize aqui, a gente perde o título, bateu lateral, com o Boronós, Leonardo Gil, pavês em cima, pediu, passou, boa bola, torrente, cruzamento do segundo, palpineira, vamos, que o homem é matado, gol, do Calo Calo, com o pezinho, estamos quase lá, galerinha, é só saber jogar com tranquilidade, joga no homem, o homem fede a gol, ave maria, 1 a 0, bora, 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 pavês, pediu, vila noiva, já foi lançado, boa bola, olha o pineira pedindo na área, de novo, linda defesa, no rebote, palácios, opa, caramba, para ter batido de primeira, quase, quase o segundo do homem, poveia, volta atrás, tá bom, precisa começar a jogar atrás, mas é bom demais, Martínez, domina, cruzamento, Cardinale, fica com ela, já sai jogando, quer o contra-ataque, o time do Colo, colo, não adianta demais, Carlos Gil, mas consegue o toque, boa bola, palácios, no mano a mano, ele é perigoso, ele abriu a bola, boa bola, Vila Nueva, muito fraco, Martínez, domina, sai tocando o time do Aspato, olha o Aspato chegando, tentou fazer, a graça que esqueceu da bola, né companheiro, vinilha, abriu, Vila Nueva, esse contra-ataque de Almanac, sempre funciona, lá vem o Vila Nueva, foi pênalti, olha, achei que ele ia dar vantagem, penalidade máxima, olha o cabeludo, amarelo, era para ser expulso, mas está bom, mais uma vez, linha de fundo, ele chega, ele toca a bola primeiro, recebe o contato, caiu, é pênalti, vai bater Arturo Vidal, é ele, sempre ele, acionado para a cobrança, partida, gol, do, colo, colo, de pênalti, Arturo Vidal, faz o segundo, agora, colo, colo, tem dois, o Ashpato, tem zero galera, vamos que vamos com o título, olha o Duma, o Ashpato para o ataque, perigoso, Martins, cortou a primeira, cortou, olha a sua cara de Nali, eu ia falar assim, cortou a segunda, mas não, boa bola, Leonardo Gil, roubou, foi falta, ele está puxando, faz o breque, corta de canhota, pinilha, tira a zaga, sobrou de bicicleta, olha só, que isso, olha, quase um gol de bike, primeiro ataque, nesse segundo tempo, Vila Nueva, cobrança de escanteio, quem subiu, subiu o zagueirão, mas o zagueirão deles também, meteu o pé para longe, ainda fica um colo-colo, lá vem o time, do colo-colo, toquinho de bola, perde, para ver se toca errado, Gonzales, volta tudo, o time do Oshpato, mas rouba a bola, boa, na bola, na bola, pinilha, perde no jogo de corpo, para o Martínez, lá vem o Oshpato novamente, passou, o Duma, passou de um, passou de dois, coloca na frente, e jogo de corpo dele ganhou, Gonzales, cruzamento, passa por todo mundo, vai saindo, em linha de fundo, é só tiro de meta, bela inversão de jogo, para o Gonzales, que isso, pegou a zaga desprevenida, passou do Leonardo Gil, a batida, só tiro de meta, chegamos a 89, galerinha, colo-colo, vai fazendo três pontos, importantíssimo, rumo ao título, a bola batida, na área da Ávila, sobrou, Duma, aqui embaixo, olha o Zofia, cruzamento, pavês, bate na mão, Juizão marca falta, pode ser o último ataque do jogo, o Oshpato, na cobrança, Cardinale, segura, tranquilo, espera todo mundo, chuta para frente, e termina Juizão, terminou não? Termina, é isso aí, boa, três pontos galera, vamos lá ver a classificação, e ir para o último jogo, é galera, está difícil, só que agora, eles jogaram o primeiro que a gente, teve um empate, então eles empatou, eles tinham ganhado o jogo, que a gente ganhou, lá do Oshpato, eles ganhou deles, agora eles já jogaram, então eles estão com um jogo a mais, e um ponto a mais, se a gente ganhar, a gente fica dois pontos na frente, e vai para o último jogo, aliás, na verdade, vai decidir, no clássico, a final do chileno, olha só galerinha, como que ficou, porque se a gente ganha, a gente fica dois pontos na frente, e a gente vai jogar o último jogo contra eles, a gente não vai ter três pontos, a gente vai ter dois, então se eles ganharem o último jogo, eles são campeão, um empate, uma vitória é nossa, a gente se consegue campeão, olha só, onde chegou, esse campeonato chileno, decisão no clássico, vamos fazer o último jogo agora, é vitória, se a gente ganhar, a gente passa na liderança, se a gente empatar, a gente também consegue a liderança, mas vitória é sempre bom, jogando em casa contra o Neon Espanhola, o último jogo do episódio, galerinha, o episódio que vem é decisão de título, a gente tem que ganhar aqui, para poder elevar o empate, no próximo jogo contra o nosso rival, para poder se consagrar, se consagrar campeão chileno, olha o Neon Espanhola chegando, novamente torrente, corta, Pá Vez, boa bola para o Palácio, boa bola, boa bola, colocou na frente, cortou, segurou, lindo corte, mais um, mais outro, para a Vila Nueva na trave, chega com perigo, Paulo Paulo explode a bola na trave, Penilha, Pá Vez, tocou, boa bola, Vila Nueva, passou de um, olha, saiu do carrinho, tocou, olha o gol, olha o gol, meu Deus do céu, meu Deus, que defesa galera, olha lá, aos 44, 45, não vai ter replay, vai ó, ah não, foi a bola na trave, nossa, tinha que ter replay desse lance, vai acabar galera, primeiro tempo, poucos, pouca chance de gol né, jogo muito truncado, o time do Neon Espanhola, veio fechado, está jogando contra-ataque, a gente quer saber de resultado né, ou não pode levar gol, boa, termina o primeiro tempo galera, zero a zero, vamos virar a chavinha aqui, agora para o segundo, e focar em fazer gol, Penilha, Leonardo Gil, volta a bola, Bornoz, domina, Leonardo Gil, vem trazendo, Penilha, olha o Vidal, perigoso, se ele bater em cima da, é pênalti, penalidade máxima, a bola bate no braço, vamos dar uma olhada galera, eu quero ver esse replay, para não falar que a gente está ganhando roubando né, vamos virar aqui, olha só, ele veio, ele vai bater, vamos ver, ele bate, foi pênalti, não tem discussão, olha, a bola vem, ela bate na mão, agora se eu não sei ela ia para o gol ou não, acho que ela ia para fora hein, mas não importa, deu o pênalti, que ele mesmo, Arturo Vidal, vai para a cobrança, Arturo Vidal, abate, não torna, defende o goleiro, olha o Neão, chegando, a bola na área, Arturo Vidal, tiro, afastou, errado, bola, abate no Felipe Aguilar, sobra, o time do Colo-Colo, que sai jogando errado com o Palá, Palá, os olhos chegando, o União Espanhola para fora, sufoca hein, quase, está difícil demais, o time do Colo-Colo está nervoso, o resultado tem que ser positivo, porque está valendo o título, Palá, dominou, tocou, Leonardo Gil, abriu, boa bola, Vidal para se redimir, Sanches, fica com ela, vai acabar no finalzinho, União Espanhola vai conseguindo segurar o empate, Flávez, Santos, Carmona, hein, Flávez, passou, perdeu a bola, Ancília fica com ela, e apita o juizão, empate, decepção com os torcedores, ficará tudo por clássico, quem ganhar é campeão, o empate eu não sei para que lado que fica, vamos ver agora ali na classificação, mas tivemos o título aqui nesse episódio e não conseguimos avistar. É galera, vamos lá, chegamos aqui no, para finalizar tudo, Colo-Colo, estamos em primeiro, que a gente tem menos, a gente tem uma vitória menos, só que duas, eles têm duas derrotas a mais, saldo de gol, dois gols só, saldo de gol, sofremos sete, gols para o 42, não entendi essa conta, não entendi, gols para o 42, levou sete, saldo de 35, eles fez 51, levou 18, e tem 33, eu acho que o empate é da gente, é na final, então para eles só interessa a vitória, tudo ficou para o último jogo, tá, então vamos dar uma olhadinha aqui rapidão, porque agora é Libertadores, tá vendo, ficou tudo para o último jogo, porque o próximo jogo já não tem mais nada, tá vendo, próximos anos, dezembro e depois para janeiro, então não vai ter mais nada, é simplesmente o último jogo é esse, depois o próximo episódio vai ter o, semifinal da Libertadores, né, vamos decidir título, e a semifinal da Libertadores, tudo para o próximo episódio, beleza, espero você lá então, tá, então já sabe, próximo episódio, decisão da Libertadores do Campeonato Chileno, valeu, até mais, fui.